Oi, neném! Viva! Viva, neném! Muito bem! Fala aí! Feliz? Feliz? Ano novo! Muito bem! De quem é o neném? De quem é o neném? Muito bem! Viva, neném! Feliz? Feliz? Ano novo! Muito bem! Você quer descer? Então, vamos! Feliz 2022! Quem é o neném? Oi? Vamos descer, neném? Vamos descer! Então, tá bom? Tchau! 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 Tchau!